Esse dadinho de tapioca é super crocante e bem queijudo, eu aposto que vai ser o melhor dadinho que você vai fazer na sua vida, vem aprender essa maravilha. Em uma panela grande você vai acrescentar o leite integral, vai ligar o fogo e vai esperar ele ferver. Quando ferver você vai acrescentar a tapioca granulada e vai acrescentar também uma pitadinha de sal e pimenta do reino branca. Depois disso acrescente o queijo coalho bem raladinho nessa mistura e misture isso tudo muito bem até virar uma massa assim ó. Com a massa do dadinho pronta você já pode pegar uma travessa assim ó e colocar um plástico pra essa massa não grudar. Depois é só espalhar muito bem e levar pra geladeira até ele ficar mais firminho ó pra gente poder cortar. Assim que sair da geladeira você já pode cortar ó em quadradinhos assim bem bonitões. Enquanto isso vá aquecendo o óleo e depois já pode fritar eles. Quando tiver bem douradinho já pode retirar e servir com geleia de pimenta que fica uma delícia, gostaram?